Música Deja de buscar Dice que los dedos También saben amar Dice que lo soy Deja de buscar Dice que los dedos También saben amar ¡Un aplauso! ¡Viene arriba los aplausos! ¡Viene arriba papá! ¡Joder! ¡Hijo! ¡Y las manos arriba las palmas! ¡Y las manos arriba las palmas! ¡Suena el topapá! ¡Suena el topapá! ¡Suena el topapá! ¡Vamos! ¡Vamos con la venida! ¡Quiero brillar! ¡Váilas a bailar todos! ¡Vamos! ¡Váilas a bailar todos! 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 O que é rosa? Me dá essa Eu não amo, não amo, não amo Uma macusa, minha gana Me dava ganas A Santa Regina, venha a bailar Eu lhe disse que me pergunte E já disse como você Que o que é esse mundo Pode me pintar Eu vim de uma cidade Vim de uma boa Eu 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 vim de uma boa Quando a noite chega ao Brasil Essa noite, Santa Regina! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Líno A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos, os aplausos, os aplausos, vêm em cima! Que lindo que vão estar as pistas para bailar o lento! Ai meu Deus, que lindo! Olha como está entrando o calor! Dá-me um boito, dá-me, dá-me, vamos, vamos acá! É impresionante Hugo, impresionante, eh? Hacemos de guardarropa, hacemos toco, eh? Vamos que seguimos guardando esta noche, dale, dale, dale! Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba Que la bomba se suena, que la bomba se suena, y esto es todo suerte! Aplausos, os aplausos, os aplausos! Opa! 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 ¡Vamos! E alguma vez, eu me fui e me perdi, porque a mim, como você me olhou, algo para que darte a você siente, algo que eu já te deixei alguma vez. Não importa se não vim comigo, este viaje é melhor hacerlo só, eu te vou recordar como eu te vi, porque um amor assim nunca se olhou, eu te seguiria por todas partes e volveria a la cidade, se me vai. Outra oportunidade, de volver a empezar, de novo que antes, de darte cada um de meus instantes, nunca mais, por ir a ver que o amor, porque não vou me olvidar de nunca mais. Outra oportunidade, de volver a falar, de novo que antes, 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 de novo que antes. Aplausos 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 Amém. 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 Estamos promovendo em vivo esta noite e temos 200 pessoas conectadas. Então, estão vendo a todos vocês, 200 pessoas de todos os lados. Então, escuta o que te digo, escuta o que te digo. Domingo, amanhã, amanhã me vou para Carlos Casares. Estou um pouco longe amanhã, de uma punta à outra. O sábado 31, vamos estar na localidade da Provincia de Córdoba, en Serrano. O sábado 31, 7 de setembro, Gaucho de Güemes. 14 de setembro, vamos estar no menos, vamos estar no 14 de setembro. 21, estamos no Coronel Charnone, no centro jubilado de Coronel Charnone, com Ever Herrera, vamos estar no Coronel Charnone. Domingo 22, vamos estar no Colonia Largo, todos os lugares que vamos a ir conhecendo novos, porque não conheço, assim que bom. Vamos estar no Colonia Largo, vamos estar no Colonia Largo, vamos estar no Colonia Largo. O 28 de setembro, vamos a ir na localidade da Fortino, na Barriga, e domingo 29. Cerramos o mês na localidade da Serrano, na Provincia de Córdoba, papá. E onde estão os aplausos? Vem arriba os aplausos! Arriba o papá, que sigamos êxito para todos vocês. E as palmas, arriba as palmas, porque seguimos bailando Santa Regina, porque a noite assim comienza. E as palmas, arriba as palmas que dizem Cumbia! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.